Sim, mano, nesse vídeo aí eu fiz uma questão, eu fiz uma pergunta pra vocês sobre se vocês me apoiariam ou não a morar só Ou se era melhor ficar na casa da minha prima Teve muito, muito comentário, em primeiro lugar eu quero agradecer a vocês pelos 362 comentários, mano Muita gente comentou, muita opinião diferente, muita opinião top Eu agradeço muito pela opinião de vocês, vocês abriram muito minha mente Mas eu confesso pra vocês que a maioria me apoiou a procurar o meu cantinho de morar só também Isso vai ser uma boa pra mim, porque eu vou viver sozinho, vou conquistar minhas coisinhas do zero Vou ter meu espaço, vou ter minha privacidade Agradeço muito a vocês por terem me apoiado, por ter comentado muito aí, velho A minha decisão vai ser realmente procurar meu cantinho Eu vou seguir a dica de vocês, vou procurar meu cantinho Futuramente posso comprar meu apartamento, quem sabe Futuramente também posso comprar um carrinho pra estar me locomovendo Isso não quer dizer que eu vou deixar minha família de lado, não, mano, não quer dizer isso Significa que eu vou seguir a vida, vou guardar uma reserva pra quando eles virem pra cá Eu tá ajudando eles também, mano Porque eu não sei quanto tempo eles vão passar lá pra vender a casa Tem todo esse processo da venda, então, mano Quando eles virem pra cá, a gente vai se ajudar Tem eu, tem minha prima, tem a gente A gente vai ajudar muito eles a virem pra cá E eu quero muito que eles venham pra cá morar comigo, entendeu? Enquanto isso, eles não vêm pra cá Eu vou morando alugado, que é pra quando eles virem pra cá Eu junto com eles procurar um lugarzinho, um cantinho da hora pra gente morar Gostei demais do apoio de vocês, das mensagens E isso me motivou a procurar meu cantinho Porque eu tava com uma ideia e pedi a opinião de vocês A opinião de vocês foi muito positiva Tô morando na casa da minha prima aqui, como vocês sabem Tô aqui no quarto da... Eita, não vou mostrar bagunça não Vou mostrar bagunça não, vou mostrar bagunça não Então vou procurar meu cantinho Até pra eles que eles têm que ter a privacidade deles também, né, mano? E é isso, e o vídeo de hoje é sobre isso E sim, velho, eu já queria agradecer a vocês por todos os comentários Por todos os apoios de vocês E vamos juntos nessa rotina aí, mano Acompanhar minhas conquistas, morando sozinho Um homem morando sozinho Um velho morando sozinho E você vai acompanhar Fui, acompanha aí E no vídeo de hoje é começando uma jornada Que vocês estavam perguntando muito E que eu tava enrolando muito, eu confesso Pra ter iniciativa de fazer isso Mas hoje vai dar certo, né, Jeff? A gente vai olhar alguns apartamentos... Só um, né? É, é... É, vamos olhar um apartamento específico Que eu tava conversando com o cara Que foi, tipo, o único apartamento Que eu consegui conversar com ele Pra ele deixar nós lá dar uma olhada Dar uma olhada Por que esse apartamento, mano? Porque eu vou tentar, né? Vou tentar Vou tentar achar um apartamento Um aluguel bom pra mim Começar a minha jornada morando sozinho também A Jenny já mora A irmã dela já mora sozinha Então esse vídeo é um vídeo bem especial, mano Vou tentar ir morar só Por enquanto vai ser alugado Porque você já sabe os motivos, né? Não posso comprar ainda um apartamento Porque eu tô esperando minha família vir pra cá Entendeu? Então tem que ser com calma Tem que ser bem pensado Vem acordar assim, não Vem acordar assim, não Vem tranquilo, vem tranquilo Tem que ser bem planejado Então por enquanto vai gerar o mesmo, né? É, até porque, mano Vocês já estão ligados, né? Que tipo, eu convenci eles a vir pra cá Então todo mundo entrou em acordo de vir Então pra mim seria um bom começo agora Já morando alugado Já me programando e tal Porque eu não sei quanto tempo vai demorar lá pra vender, né? É verdade Então é isso Vou morar só por enquanto Morar alugado Aí agora quem vai me acompanhar nessa rotina É a Jenny Eita, agora é alugado Sempre vai ajudar com ela, né? Fazendo isso, a mudança Foi três mudanças já na escola Agora é que vai me ajudar Vai carregar armário, guarda-roupa Isso aí? Mentira, não tenho nada Eu tenho só minhas roupas Eu tenho só uma roupa Não tenho nem cama Mas é isso O bom Tem só as roupas e um sonho Tem a roupa e um sonho O bom é que você vai acompanhar todo esse rolê, mano Desde o início Pra conseguir as coisinhas, entendeu? Vão acompanhar assim como você já acompanha a Jenny, a Ringling Então é isso, mano Vamos começar essa jornada aí Vendo algumas casinhas Eu já tava de olho há algum tempo em algumas Mas agora o cara mandou mensagem e disse assim Tipo, ah, tu pode vir ver aqui o apartamento Vê se tu gosta e tudo mais E é isso, mano Vamos lá E aqui, mano, já tem algumas casinhas que eu tava olhando E como vocês podem ver, mano Tem esse aqui, ó Ele pediu pra mim ir lá olhar É esse que eu tô indo olhar Ver como é que ele é certinho Ver como que faz Porque eu conversei com ele Tipo, tava vendo Mas ele aluga também Então vamos lá Ver certinho essa situação Ver como é que vai ser Ver se o apartamento é bonitinho Como que é dentro Como que é a situação Tudinho Vou conversar com ele agora Vamos lá ver agora esse apartamento Eu mostro pra vocês mais quando chegar lá Então é isso, mano Pra quem não sabe Eu morava esse tempo todinho com a minha prima Morava lá na casa dela Então, mano Vai ser a minha primeira vez Tendo essa experiência Esse contato, mano Morando sozinho Tendo toda essa vivência aí Que a gente já tem demais Essa vivência de morando só, né Gente, é muito bom É bom demais É bom demais É boa demais Então é isso, mano Ela já tá acostumada a viver assim A irmã dela começou agora Essa rotina E agora você vai acompanhar eu, né Num tamanho velho Morando sozinho Mas é isso Vou lá conseguir minhas coisas Cada um tem o seu tempo É, cada um tem o seu tempo Ah, poxa Meteu um miau ali do nada Meteu um miau, mano E, velho Tá congestionado Tendo aqui, mano A gente tá um pouquinho atrasado Pra chegar lá Eu marquei com ele agora Só que a gente tá um pouquinho atrasado Então, tamo tentando chegar Só que tá Ó esse cojuramento aí, mano Tão de carro lá na frente Mas vai dar certo Vai dar certo Ó, a gente tá falando Que tem um retorno bem aqui, né E ele foi bem grande Ah, velho E o cara meteu o louco lá Em vez dele esperar aqui o retorno, não É, por que que o cara não faz o certo, mano? Foi logo erradão ali Meteu, falou louco E mais uma coisa, mano Esse é um, dois apartamentos que eu vou olhar Então, com o tempo vai ter mais apartamentos pra me ver ainda Eu não tenho certeza se é esse Vai ter mais vídeo ainda, né? É, mais vídeos Até achar um, até achar um Até achar um ideal, mano Que seja a minha carinha Que seja bom pra morar Que seja tudo de boa E vai ser até bom, mano Porque tipo, caso demore muito, muito tempo pra vender lá A mãe quiser me visitar Ela pode me visitar E vir ficar aqui um tempinho comigo Depois voltar, né? Até a casa lá vender de vez Então é isso, mano Vou procurar meu cantinho Esse é o vídeo de hoje É sobre isso É sobre eu finalmente tomar a iniciativa E querer morar num lugarzinho no cantinho que é meu, mano Porque eu tava enrolando muito pra fazer isso Porque vocês sabem, né? Tem a minha família Não sei se eles vêm ou não Tem que vender logo a casa pra eles virem E também tem Dá uma make Uma insegurança de tu morar só, né, mano? Ainda mais eu que... Não tenho nada Que tem só a roupa do corpo aí, né? Mas vai dar certo Com o tempinho eu vou conseguindo as coisas Vou comprando lá os trenzinhos pra lá Vocês vão me acompanhar nessa rotina aí Sobre o carro Tem muita gente que me pergunta aí Por que eu não compro outro carro? É por esse motivo também, mano Tô esperando minha família lá Mas assim Se eu ver que eu vou necessitar muito de um carro Então eu vou ter que ir atrás de um carrinho também E quando eles virem, né? Quando eles virem a gente vai vendo Vou ajudando da forma que for possível Entendeu? Isso com o tempo, mano Porque eu não sei quanto tempo vai demorar pra vender lá Então é isso, mano Tem tudo isso em jogo Se fosse uma coisa rápida Dá pra me segurar, mano Mas como a gente não sabe Quanto tempo vai demorar lá pra vender Então eu tenho que ir meio que começando Seguindo a vida Indo atrás das minhas coisinhas E quando eles venderem lá A gente vai e se ajuda A gente tá aqui pra se ajudar, né? É isso, gente É isso Se for pra fazer alguma coisa a gente faz Vamos vendo Se for possível a gente viajar pra lá Pra ajudar eles a resolver A gente vai viajar também, né? Então é isso, mano É uma questão de se planejar Se organizar certinho Infelizmente eu vou ter logo que dar esse passo Felizmente não Felizmente, né, mano? Felizmente eu vou dar esse passo agora E atrás do meu cantinho Futuramente, se Deus quiser Eu vou comprar o meu cantinho também Depois que eu tiver uma decisão lá Vocês vão vender ou não, entendeu? Mas se Deus quiser vai vender Por agora é só aluguel É, por agora é só aluguel Mas se Deus quiser vai vender lá O quanto antes Pra vender lá Porque se vender logo lá Que eles vêm pra cá E pronto, já vão atrás da casinha Pro meu pai, pra minha mãe E logo depois eu já procuro Um cantinho pra mim, entendeu? Ou eu posso morar um tempo com eles Como eu já vim falando pra vocês Posso morar um tempo com a minha família Até eles se organizarem, entendeu? Aí depois a vida segue, né, mano? Mas eu vou continuar dando apoio E suporte sempre pra eles São minha família, né? Meu pai e minha mãe Vão estar perto de mim Então vai ser mais fácil Pra mim dar suporte Pra ficar com eles, né? Pra dar apoio, né? É isso, gente Uma ajuda no outro Isso A Jenny já tem a família dela Que mora aqui do ladinho dela, mano Então sempre ela vai lá Faz alguma coisa Então é muito bom, mano Tu ter a tua família perto de tu A tua família, a tua estrutura A tua base Pelo menos é pra pensar assim, né, mano? Mas claro que a gente não vai deixar De viver nossa vida também, né? Vamos vivendo, se ajudando E é isso E por incrível que pareça, mano Esse apartamento que a gente vai ver Fica perto do da Jenny Bem do lado Olha, o da Jenny O da Jenny fica pra lá E o meu fica pra cá Não vou dizer o local específico Porque, sabe, né? Mas fica no rumo desses prédios aí Ou seja, eu vou morar bem perto dela Ele entrou indo te buscar Um minuto Um minuto Um minuto Chega lá, entendeu? Vai ser bem prático, mano Pra gente Ainda mais que a gente tem contato Que grava sempre Então vai ser bem melhor pra gente E também, mano Ficar perto do Mac também Igual da Jenny O shopping Ó, o shopping aqui do outro lado Ficar perto da minha prima Que ela só atravessar lá do outro lado Já chega na minha prima Então é isso Vai ficar sempre pertinho deles E mais uma coisa, mano Eu tava conversando com a mãe Eu liguei pra ela Ela falou que Se demorar muito lá, mano Que ela também é ficar ansiosa, né? Pra vir lá Ver como é que é aqui Se demorar muito lá Ela falou que Não pensaria duas vezes Em vir pra cá visitar, né? Ver como é que é Como eu tava falando pra vocês, mano Se surgir uma oportunidade Dela vir me visitar Ela vem pra minha casinha Vai estar toda amobiliadinha Tudo certinho E a Jenny vai me ajudar Nessa rotina aí, né, mano? Vamos atrás Vamos atrás dos móveis Vamos Ih, mano Vai ser muito vídeo pela frente Então se prepare, mano Que vocês vão viver tudo isso comigo Vai ser a minha primeira vez Vivendo isso Eu vivendo, né? A Jenny me ajudando agora Vamos correr atrás dos trenzinhos E vai dar certo Agora imaginei Ele indo comprar o sofá dele, gente Indo comprar o sofazinho A cama Sei lá Arrumar do jeitinho, né, mano Que eu quiser e tal E vai ser massa, mano Tô chegando já Mano, tô ansioso já Tô ansioso Mano, acabamos de chegar Já liguei pra ele aqui Ele falou que já tá aqui esperando Então vamos lá, velho Ai, gente Tô ansiosa Tô ansiosa Tô ansiosa, velho Cara, tô muito feliz pelo Elíquid Você procurar a sua casinha Montar do seu jeito, sabe? Sim, tem o seu cantinho Velho, e que isso é cível de inspiração pra vocês, mano Vão atrás do cantinho de vocês também Pode demorar Cada um vai no seu tempo Procura o seu cantinho Tenta a melhoria pessoal de você Pensa na sua família também, mano Família é muito importante Família é base pra tudo Então, velho Sempre faça as coisas assim, mano Pensando Se organizando Não faça as coisas na pressa, né? Não É isso, gente É só saber se organizar Saber se organizar E sonhar e não desistir Porque tem que ter força Olha Desistir E é isso, mano O cara tá ali na frente já esperando Vamos lá Olha, mano Aqui é biometria, ó Como vocês podem ver Biometria também A vaga é essa aqui? Nossa, ele é top É coberto a vaga É coberto Não tem tipo sol Não bate sol aqui, entendeu? As outras ali bate sol, tá vendo? Não, bate tudo sol Agora essa aqui, ó Ficou pertinho Olha só, mano Tem até esse aqui também Pra encher o carro E fica pertinho da garagem dele aqui, ó Se esse caso ele for pegar, né? Aí já tem a garagem aqui Muito bacana aqui, gente Aí tá mostrando aqui por ali, né? Eu vou gravar aqui pra vocês Esse aqui é o décimo andar Vamos lá Décimo... Décimo... Não Penúltimo andar Olha a questão de que é Vamos lá Acho que é top Nossa, ele... É idêntico ao vídeo que ele mandou Mesmo coisa, né? Olha só, mano É uma suíte com dois banheiros Dois banheiros, gente Esse aqui é um E tem o outro aqui do outro lado Olha só Mano, olha só como que tá a porta mesmo Tá incrível Sem nenhum detalhe Vocês vão ver assim, ó Perfeito, velho Perfeito Aqui, ó Precisa fazer nada, mano Aqui, ó Tipo, já vem com todos esses armariozinhos Olha só Isso daqui pra lavar a louça Véi, tá muito perfeito ele, mano Muito perfeito Tem isso aqui pra guardar as coisas Vem com essa... Essa cozinha americana aqui, ó, mano Incrível, incrível, incrível Cara, tá muito bonito, mano Olha a visão, mano Lá pra baixo Bem altão É bem pra cá, olha E os banheiros, mano Bem organizadinhos Olha só como é que tá os banheiros, ó Vem com dois banheiros, mano Esse banheiro aqui Nossa, mano, tá muito top, velho Tá muito top isso aqui, mano Olha isso Esse aqui é o primeiro banheiro E esse aqui é o segundo banheiro, mano Olha só o segundo banheiro Mano, tá muito incrível, velho Muito incrível Quartinho Mano, aqui tá incrível, velho Sem comentário, sem comentário Incrível, incrível Pra vender a cozinha aqui, mano Por causa do fechar o canal aqui, né Tipo, velho Eu vou conversar com ele direitinho Ver como é que vai ficar a questão No aluguel certinho Porque, velho Eu gostei muito daqui desse apartamento E fica bem próximo do da Jane Então, velho Vai ter um problema aqui, mano Vocês têm noção? Mas, tipo assim, ó Vou ver outros ainda Tudo mais Vocês vão acompanhar toda essa correria aqui no canal, tá bom? Mas esse aqui de primeiro eu já gostei, velho E aqui, mano Tá bem, olha Tem que um mês ligar pra cá Tá funcionando tudo certinho Tudo certinho, mano Ele acabou de pintar isso aqui, mano Tá toda reformadinha, olha A pintura tá bem pintadinha Tem nenhuma marca de nada Tá muito incrível, velho Esse apartamento aqui É isso aqui que a gente vai fazer no apartamento dela, mano Colocar a redinha pra quando ela levar os cachos Pra ir pra lá Vai ficar desse jeito Com essa mesma telinha aqui, ó Olha só, mano As gavetinhas aqui, olha Tudo perfeitinho Tudo lisinho Mano, tá só no ponto de chegar e morar, velho Só no ponto de chegar e morar Tudo, 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 mano Sem nenhum detalhe, mano Sem nenhum detalhe Alguns momentos depois Mano, terminamos de ver Ele já tá lá atrás Já vai mostrar o apartamento pra uma outra pessoa E, velho Pra você ver que é muito rápido Aqui, mano Tipo, anuncia Ele falou que não tem nem um mês Nem semanas Tem uma semana aqui, né Não tem nem semanas Que ele anunciou E já tem gente vindo direto olhar Então, o apartamento tá muito bom, mano Tá top o apartamento lá, entendeu Vou conversar com ele direitinho aqui Pra ver como é que vai ficar Como que vai ser Mas, qualquer coisa Eu vou atualizando vocês a mais, mano Entendeu? Mas a minha intenção mesmo É de morar alugado por enquanto Entendeu? Me estabilizar lá Ficar de boa Futuramente Comprar meu apartamentozinho também, né? É isso E é isso, mano Finalmente Finalmente E, velho, eu tô muito feliz aí Por essa jornada aí, mano Tipo, é um negócio novo Dá um medinho, dá Mas é isso Mas tem que meter a cara mesmo Tem que meter a cara Tem que morar só mesmo Tem que conseguir as coisas E lá na frente Se Deus quiser Lá na frente A gente for casar, né? Ela vende o dela Eu vendo o meu 150 mil cada um O sol tá tocando aqui Vai pra lá Não, aqui tá bom Ó o solzinho na cara Ai, meu sol Tá bora Se lá na frente eu quiser comprar um apartamento Aí lá na frente A gente não for casar Eu vendo o meu Ela vende o dela Nós compram uma casona Com o Piqui Namora junto Meu Deus Eu tô falando E tô derrubando a chave dela direto Mas é isso, mano Assim, se um dia nós quiser casar Aí eu vendo o meu apartamento Ele vende dele Nós junto o dinheirão Compro uma casona Que aí sim Eu não vou poder morar em casa, né? Eu não posso morar em casa Porque eu moro sozinha É perigoso Eu publico a minha vida todinha Nas redes sociais Então, por enquanto E é muito perigoso O pessoal sabe assim, né? E outra coisa Agora, quando for nós dois Acho que pode morar em casa E outra coisa, mano Eu não tô saindo da minha prima Por nenhum motivo assim, não Porque, tipo Eu tenho que me desacomodar mesmo E sair, mano E morar só Seguir a vida, gente Sair de bora da minha prima Eu já morei um tempão com a minha mãe Morei um tempão com a minha prima Então, tá na hora Já deu Meteu o pé, mano Tem que ter senso, né? Então, eu vou fazer isso por mim Como uma melhora minha Pra me melhorar Pra me adaptar A viver mesmo Meter o louco no mundão Morar só E se Deus quiser vai dar certo, mano E eu agradeço muito a minha prima Ao Evano Por todo esse tempo que eu morei com eles São muito incríveis Gente boa Me abraçaram Minha família, né? Aqui Tem a minha família em Macapá E tem eles e a minha família aqui, né? Que me abraçaram Me acolheram Ficaram comigo lá esse tempão Mas é isso, mano Agora é uma nova vida Nova jornada Vai ter bastante vídeo aí pra vocês Ficar acompanhando todo esse rolê Toda essa rotina E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, mano Cenas para o próximo capítulo Sei lá Vendo outro apartamento Ou conversando com vocês Mas o pontapé inicial já dei Já tô atrás de um lugarzinho pra mim ficar morando só Então acompanhe Vai ter mais vídeos, né? Cenas do próximo episódio Vai procurar mais apartamentos Pesquisar mais com calma Pesquisando a VX, né? Mano, a gente tava conversando aqui E tipo, véi Tá muito perfeito, mano Olha só Olha só aqui as fotos Tipo, tá muito perfeitinho Tá completinho Não tem nada pra fazer Dois banheiros Tá perfeito E a gente tava conversando aqui Que infelizmente, mano Esse daí vai alugar muito rápido, véi Porque Eu acho que vai alugar muito rápido A gente saiu e já veio Outro casal ver, mano Tipo, o pessoal tá muito em cima dele Pra alugar logo Cara, aqui a localização é perfeita É atrás Atrás do McDonald's E é o único, mano Tipo, ali, olha Já é o McDonald's E já é atrás Ah, não pode mostrar muito, né? Mas é Já é lá atrás, mano Então, tipo, véi Olha só aqui, véi As fotos, tudo certinho Do jeitinho que tava aqui Eu vi lá Observação só, hein? Com a digital É, com a Face ID É Face ID lá, mano É diferente Muito top, mano E a gente vai continuar procurando aqui Porque, véi Tem muitos apartamentos aqui Mas de primeira Isso daí eu já gostei Eu vou lançar uma proposta pra ele Ver o que que ele acha E é isso Vamos conversando Mas é isso, mano Eu espero muito que ele Que ele top alugar pra mim Porque tá muito top, né? Vamos conversando certinho E, véi A Jane mora aqui do outro lado, mano Vocês tem noção Que ela mora aqui na frente É do lado, gente O condomínio é do lado do dele Literalmente do lado Entendeu? E lá tem dois banheiros Da gente tem só um Mas eu ainda preferia com banheiro, sabia? Que parece que Eu acho que ia dar mais espaço Pra uma pessoa só Eu acho que o banheiro tá o suficiente Mas o bom é que tem os banheiros Só comida pode vir Pode vir te visitar Isso Então é importante ter dois banheiros Eu acho legal isso Então é isso, mano Vamos atualizando vocês No decorrer dos outros vídeos Sobre tudo isso Comente aí o que vocês acham Comente o que vocês acham Vão me apoiar Vão me acompanhar Comente aí bastante, tá bom? Até eu vou acompanhar Comentados aí, cara Eu tenho muito comentando Todo mundo comentando aí Pra ver o que vocês acham Sobre essa iniciativa E espero muito Que tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, deixe o like Se inscreve no canal aqui do Ali Sim E comentem muito E, véi E é isso Vai dar certo Já deu, né? E é isso, gente Um beijão Tamo junto Tchau